Olha, uma nova tecnologia está conquistando os apaixonados por aeronaves e se tornando cada vez mais popular em São José dos Campos. E prova que diversão também pode ser assunto sério. Uma aeronave pilotada por controle remoto, conhecida como drone, está sendo desenvolvida por uma empresa de São José. Com uma câmera instalada na base, o equipamento poderá ser utilizado pelas forças de segurança do país para fazer imagens aéreas em conflitos, e auxiliar na investigação de crimes. As regras para o setor só devem ser divulgadas no ano que vem pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mas mesmo assim, o uso dos drones tem se popularizado em São José. Já é possível comprar o equipamento em lojas de eletrônicos e pela internet. Nessa loja, por exemplo, o drone importado custa a partir de R$ 1.500. E essa versão, que tem uma câmera HD acoplada, pode ser controlada de um tablet ou celular. E as imagens podem ser postadas na internet. Não precisa fazer curso nenhum, nenhuma especialização. Você tira da caixa, conecta, vê o aplicativo e já sai voando direto. Já essa produtora usa o drone para fazer filmes publicitários, como lançamentos imobiliários ou vídeos de esportes radicais. A empresa cobra de R$ 1.600 a R$ 4.000 pelo serviço. É recomendável que a pessoa que pilote o equipamento seja um aeromodelista, porque já tem as noções de pilotagem do equipamento.